Como criar tempo para estudar francês? Como que a gente vai otimizar aqui o seu dia, né? Um dia típico aí seu para criar tempo para aprender francês. Para você que fica dando desculpa porque, ah, eu não tenho tempo de estudar francês, meu dia é corrido, porque eu trabalho o dia inteiro, porque eu estudo o dia inteiro, porque eu tenho meus filhos para cuidar, você vai ver que você tem muito mais tempo do que você imagina, tá? Então, nessa aula de hoje, eu vou falar aqui uma maneira para você, explicando aí uma maneira que você pode otimizar o seu tempo para aprender francês. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que mudar em tudo, primeira coisa, primeira base que você tem que mudar é o seu mindset, na sua maneira de pensar, você tem que mudar para você aprender francês. Primeiro conceito, aprender uma nova língua é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não é uma coisa que você vai aprender do dia para a noite, sem você criar novos hábitos, não adianta, ok? Segundo conceito, é como encher um balde gota a gota. Você pode achar que nunca esse balde vai estar cheio, mas, eventualmente, ele vai estar, sim, cheio. Então, é pouquinho a pouquinho, você vai conseguir chegar aonde você quer chegar, na sua fluência do francês, tá? Terceiro conceito, mude o seu mindset. Isso é muito importante. Mude aí a sua maneira de pensar, de ter tempo para estudar francês, para criar tempo para aprender francês, tá? Você tem que mudar. Se você pensa, que nem está aqui escrito, ter tempo, eu preciso ter tempo para aprender francês, para estudar francês, pare aí já, apague essa frase da sua mente e mude para criar tempo para aprender francês, tá? Então, esses são três conceitos muito importantes. Se você quiser ter tempo, se você quiser aprender a criar tempo, esses três conceitos já são muito importantes para o seu aprendizado. Agora, daí, mas e se eu sou estudante, se eu sou trabalhador, independente do que você seja? Se você é estudante, se você estuda o dia inteiro, se você faz faculdade, se está o dia inteiro lá na correria, se você é trabalhador, se você trabalha o dia inteiro, sair cedo de casa, se você é estudante e trabalhador, você estuda de manhã, trabalha à tarde, ou você trabalha o dia inteiro, estuda à noite, enfim, você pode ser trabalhador, né? Trabalhar o dia inteiro aí, ter a sua família junto, ou você também pode ser aposentado, independente. Hoje eu vou te mostrar aqui que você pode criar tempo para os seus estudos de francês, tá? Então, vamos lá que eu vou te mostrar. Vou pegar aqui um dia típico, né? de uma pessoa que trabalha e tem filhos, tá? Então, é um dia típico aí de uma pessoa que trabalha e tem filhos, porque a maioria de nós aqui, eu ainda não tenho filhos, né? Mas a maioria de vocês aí que estão vendo esse vídeo do outro lado da tela, trabalham e tem filhos. Então, eu vou mostrar aqui um dia típico, geralmente, mais ou menos, de como acontece, tá? Então, esses horários aí podem variar, tá? Segundo você que está assistindo aí na tela, no outro lado da tela. Então, vamos lá. Mais ou menos, as pessoas acordam entre sete e oito horas da manhã, ou até às vezes entre as seis e as sete horas, né? Depende muito da pessoa. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Que isso aqui foi bem claro, é um exemplo. Não é exatamente isso, mas às vezes pode variar de uma hora ou outra. Então, entre as sete e oito horas da manhã, a hora de levantar. Das oito horas ao meio-dia, a hora de trabalhar. Meio-dia às uma hora da tarde, né? Às treze horas, a hora do almoço. Mais ou menos. Das treze horas às dezoito horas, né? Hora de trabalhar de novo. Das dezoito às nove horas da noite, hora de ficar com a família, com os filhos, buscar os filhos na escola, fazer janta, brincar com eles, dar atenção, fazer dever de casa, essas coisas. Das nove às onze horas da noite, hora de ficar com a família, mas sem os filhos, né? Hora de você ficar com seu marido, de você ficar com a sua esposa, de você ficar com seus pais, enfim. Hora de ficar sem os filhos. Porque eles já estão dormindo essas horas, normalmente. Então, esse é um dia típico de uma pessoa que trabalha e tem filhos. Esse é um dia típico. Como eu disse, os horários aqui eu dei um exemplo. Pode ser que você é o tipo de pessoa que acorda às seis e arruma os seus filhos, porque eles têm que estar na escola às sete. Tá? Então, isso depende muito, né? Eu tô dando um exemplo aqui. Um exemplo de dia típico, tá? Aí, eu vou agora mostrar pra você como que você pode otimizar esse seu dia. Se você é o tipo de pessoa que tem um dia típico igual a esse, eu vou te mostrar como você pode otimizar. Se você não tem um dia típico que nem esse que eu dei de mostrar, fica comigo até o final dessa aula, que você vai aprender muito, que você pode aplicar o que eu vou te mostrar aqui hoje no seu dia típico, ok? Então, vamos lá. O dia mais típico que nem esse, né? Mas ele otimizado para aprender francês. Bem, normalmente, então, você vai acordar ali, que nem eu falei, entre sete e oito horas da manhã. Entre as sete às oito, você vai lá se arrumar, tomar café, arrumar seus filhos e tal. O que você vai fazer? Se você acordar às sete, você vai começar a acordar vinte minutos mais cedo. Para que eu vou acordar vinte minutos mais cedo? Mas vinte minutos faz muita diferença no meu sono. Realmente, eu entendo isso porque eu também faço muita diferença no meu sono. Isso, com certeza, todo mundo, né? A gente sente quando você dorme um pouquinho mais, você fala assim, ah, que gostoso poder dormir um pouquinho mais, né? Mas acordar vinte minutos mais cedo, o que você vai fazer? Se você realmente está com vontade de aprender francês, você acorda vinte minutos mais cedo, você já, nesses vinte minutos, você já pode revisar o seu deck do Anki. Então, você já ganha vinte minutos de estudo. Vou até anotando aqui, ó, vinte minutos. Vinte minutos. Aí você, beleza. Daí, dentre as sete às oito, você vai tomar seu café, você vai arrumar seus filhos, você vai se arrumar e tal para ir trabalhar. Aí você vai se deslocar. Entre as oito e oito e quinze, por aí, vamos dizer, se oito e vinte, você vai se deslocar, você vai ir para o seu trabalho. Nesse período que você está indo para o seu trabalho, você vai, às vezes, ouvindo música, você vai ouvindo rádio, ver o que está acontecendo no mundo aí, as informações, as notícias que estão acontecendo. Então, ao invés de você ouvir notícia, coisa de tira, teve um tiroteio lá na favela X. Enfim, ao invés de você ouvir notícia desse tipo, você vai aprender francês. O que você vai fazer? Você vai pegar, fazer suas sessões de escuta. Por exemplo, você está estudando um texto que tem o áudio desse texto. Você vai pegar, ao invés de você ficar vinte minutos ali parado, ouvindo seu texto, tal, tal, você pega esse tempo que você está indo para o trabalho e vai ficar ouvindo as suas sessões de escuta, vai ficar ouvindo o texto em francês. Você vai fazer. E isso passa tão rápido que pronto, daqui a pouquinho você chega no trabalho. Mas isso, você não se deu conta que foi vinte minutos já de escuta, vinte minutos de compreensão oral. Ok? Aí, das oito ao meio-dia, você vai lá, está trabalhando, faz o seu trabalho tranquilo. Aí, você tem que, agora precisa almoçar, né? Precisa almoçar. Talvez, às vezes, você não almoça na empresa. Talvez, você almoça numa lanchonete. Talvez, você almoça em casa, não sei. Mas, enfim, você tem que se deslocar para ir almoçar. Nesse período, você geralmente tem, vamos lá, vamos dizer assim, quinze minutos para se deslocar para ir almoçar. Aí, você vai fazer de novo essa sessão de escuta. Você vai ficar ouvindo novamente o texto lá. Já vai dar mais, mais ou menos, uns quinze, vinte minutos aí. Beleza? Aí, tem a sua hora de almoço, né? Do meio-dia às treze horas, uma hora, mais ou menos, aí, de hora de almoço. Gente, você pode pegar uma hora de almoço, ficar comendo, tranquilo. Não tem problema. Mas, aproveite essa uma hora de almoço para você fazer também as suas sessões de escuta junto com a leitura. Pegue aí vinte minutos dessa uma hora de almoço, faça as sessões de escuta, você pega o seu texto, fica ouvindo e lendo o texto ao mesmo tempo. Tá bom? Faça isso. Você já vai ganhar aí mais vinte minutinhos. Aí, você pega, vai se deslocar novamente para voltar para o trabalho. Então, de novo, ouvindo mais um pouquinho de francês, tá? Depois, você vai voltar a trabalhar da uma hora, até as seis horas da tarde. Vai ter que sair do trabalho e buscar os filhos na escola. Vai ter que ir para, sei lá, ir para casa. Pega, coloca lá de novo seu MP3 ouvindo o áudio de novo do francês. Daí, você vai chegar em casa, das seis às nove horas, você vai ter que ficar com os seus filhos. Enquanto você está fazendo comida para os seus filhos, por exemplo, você já pode pegar um foninho e ficar com um foninho ali no ouvido e ouvindo de novo esse texto. Tá? O diálogo que você está aprendendo, o material que você está aprendendo, o áudio, fica ouvindo. Aí, ah, mas não dá porque meus filhos, eles gostam de ficar vendo um desenho. Ok, coloca um desenho em francês. Porque, meu, já é um ambiente de francês. Tanto para você, você está aprendendo, enquanto os teus filhos vão estar aprendendo com você. Então, tipo assim, você já vai acostumando ao ouvidinho deles também. Tá? Então, tanto vai ser um benefício para você, quanto para os seus filhos. Tá bom? Então, coloca aí um... Ah, querem ver um filme, crianças? Então, beleza. Vamos colocar um filminho aí em francês. Então, você vai já e está ganhando uns 30, 20 minutos, 30, 40 minutos aí no seu dia. Tá? Depois, você vai colocar as crianças para dormir e tal. Daí, você vai falar assim, ufa, agora eu tenho um tempinho para mim. Nesse tempinho para você, é hora de você estudar um pouquinho em francês. Coloca aí mais uma meia horinha de estudo de francês. Por exemplo, é... Ah, eu vou... Agora eu vou treinar aqui a minha... Vou pegar, ouvir o texto e vou repetir o que o locutor está falando. Tá? Ou você vai ouvir de novo o texto e ficar lendo. Enfim, é... Hora de estudar mais 20, 30 minutos de francês. Você fazendo isso, olha que interessante. Tá? Durante o seu dia, você já vai estar, tipo assim, estudando muito francês. E quando eu digo muito, não é 5 minutos, 20 minutos por dia. Ah, você vai ter ganho muito. No final do dia, se você fazer isso aí que eu te falei, otimizar o seu dia desse jeito, você vai ter estudado 180 minutos por dia de francês. Ou seja, 3 horas de francês sem você perceber. Isso já vai ser normal no seu dia a dia. Por quê? Porque você vai acordar, vai fazer o seu deck do Anki, aí quando você estiver indo para o trabalho são 20, 15 minutos de calma, você vai estar ouvindo o seu áudio em francês. Aí, ah, eu tenho que ir almoçar, vou colocar mais o áudio em francês, vou ficar ouvindo de novo mais 20 minutinhos. Vai passar rápido, não vai ser aquele estudo chato que você tem que ficar na frente do livro ali, estudando 45 minutos, duas horas, sem... sem... dessa maneira, você vai estudar de uma maneira diferente, você vai usar o teu tempo improdutivo, você vai trazer ele a ser um tempo produtivo, né? E, tipo assim, você vai aprender muito, você vai estar muito em contato com o francês. Você viu? Deu 3 horas de francês no seu dia sem você perceber, tá bom? Então, aplique essa técnica aí, otimize o seu dia para aprender francês e depois deixa aqui nos comentários para mim se você já otimizou o seu dia, o que você está achando de otimizar o seu dia para aprender francês. Então é isso aí, deixa o seu like nesse vídeo, comente aqui, marque os seus amigos, compartilhe com eles também e bons estudos!